Vamos nos preparar para decolar. Bom dia, Bax, do Você a Borda, são 4 da manhã, eu madruguei literalmente, dormi pouco e agora estamos indo para o Galeão, minha cara de sono, com certeza irei embarcar nesse voo para Brasília e eu vou apagar, porque eu dormi um total de zero sono. Agora, dessa vez eu não vou de BRT, metrô e tal, até porque lá só dá para chegar de BRT e também são 4 da manhã, não tem BRT, então vou ter que pegar um ônibus ou um 99 táxi. A gente já fala já já, um abraço. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Podemos levá-los em segurança de volta à sua zona. Assim como transportar médicos e cargas mestres essenciais para auxiliar no ava de acessão. Esse nosso bicho permanece sentado com seu cinto ativerado. Até que o avião já está feita agora. A partir de agora você pode desativar o modo avião e equipamento eletrônico. Pedimos a sua atenção para que o desembarque seja realizado por filhão. Iniciando pela filhão. Por favor aguarde no seu assento até que seja sua vez de desembarcar. Essa é mais uma medida de cuidado com a saúde dos nossos filhos. Bem-vindo da Brasília, são 8 horas e 3 minutos de horário local. Temos uma bonita e companheira que dá mais vida ao seu tempo. Confirmando o nosso compromisso, pousando os nossos horários seguintes. Se você se deixe na cidade onde tem conexão no seu posto. Por favor desembarque e lembre-se de levar com você e todos os seus pertences. Precisa de ajuda, fale com a nossa equipe. Tenham todos um ótimo dia. Lembrando mais uma vez que permanece sentado com seu cinto ativerado. Pois o desembarque será realizado por filhão. Será realizado pela filhão. Agradecemos a compreensão de tudo. 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 Amém. 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 Amém.